Música 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 Bom dia gente Gide Então, hoje estou aqui agora a organizar algum material, fui dar a sessão e tenho que preencher aqui umas coisas e amanhã assim se vai progredir e pouco, portanto é isso, até já Música 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 Então, compras no Intermachia um frango, vitela para estufar e feitos Então, continuando as compras de Intermachia porque esta semana, hoje no caso não era esta semana, hoje, em compras superiores a 30 euros, estava um vale de 10 euros de desconto para o próximo fim de semana Música Então, vamos lá e compramos um detergente destes mais baratinhos que é da marca Delos Papel higiênico Água apossumada Vim de paixão, eu limpo tudo, não é? Esta coisa aqui Tira-bulores que o meu da Cif terminou e comprei este porque a Cátia disse que era muito bom Comprei um Coisa de Palavar Brancos Uvas Uma esponjinha Um limpa-sapatos Um sumo Dois leites Da Mimosa Blochinhas Sumos Leites esfolatados Óleo Vinaigre Duas latas de feijão preto Uma de lentilhas Uma de salsichas Uma piada para fazer com uma amiga Coca-Cola Uma de arroz Uma polpa de tomate Uma lata de atum Três matas rápidas Linguiças Duas chávenas Queijo de fiambre Essas coisas Água Queijo de ralado para a pizza E o bebé dois da noite Depois dois pepinos Uma cojete Duas laranjas Quatro cenouras E um ananás Portanto, foi isto E gastamos Cinquenta euros Ou quarenta e tal euros Como vale depois de dez Portanto, na realidade será Trinta e tal De manhã Vou muito rapidamente aos chineses Eu até nem vos disse nada Porque foi mesmo entrar e sair E fui lá comprar estas cortinas Porque foi o sítio que eu vi Que vendeu cortinas mais baratas Elas são deste tamanho enorme Que fica bem grande Porque nós não temos O coisa da cortina em cima Temos tipo o nível Que antigamente se usava Basicamente Elas são de um metro e dois metros e sessenta Portanto, é alto Vou até que dá um nozinho Mas pronto O sítio mais barato que eu vi Nesses chineses Custou cinco euros e noventa e cinco Cada uma E é assim cinzentinha Deste estilo O número é O vinte-seis Porque depois existem outros tons de cinza Mais escuros até Lavar a mão Lavar a mão não Pode ser lavado na máquina Mas até trinta É poliéster E é desta marca aqui Caso tenham interesse Portanto, vou pular no sítio E é isso Oi gente, bom dia Bem-vindos Ah, bem-vindos Estou acercado Bem-vindos a mais um vlog Hoje é então Domingo Dia 5 É cinco É cinco É cinco É não Uma loquinha de hoje Estou com este bocacinho branco Uma quinzolinha rosinha Calça da ganga E comprei esta sapatida Que é assim um bocadinho Pau pirosa Mas que... É pirosa ali tipo Na medida que eu vou usar Estou a perceber Portanto, é daquele tipo de calçado Que muita gente acha bonito Muita gente acha infantil Muita gente acha perusíssimo Feio Whatever Mas não importa Comprei na feira Três euros Na quinta feira Eu acho tão fofo Portanto, vou... Vou levar Vou levar Mas pronto É isso Então, vou para baixo Talvez não vou Ir ao Little Quando eu fiz as compras de hoje Até mais sei que vocês viram Mas quero uma outra coisa do Little E é isso para hoje Até já Bem, gente, então Passei no shopping Que a minha mãe tinha que fazer uma troca E ela até acabou por não ver nada E eu acabei por trocar isto E comprei isto para mim Portanto O que é que eu comprei? Comprei este blizzard com este corte Eu estava a namorar um muito parecido com este Em vermelho Mas não foi para saltos E ele custava 24 Eu disse que não fazia sentido Então comprei este aqui Que é De 14,99 É assim Com este formato Ele é aberto Portanto, este é quase Para usar como camisa olhinha Percebem? Pelo menos na minha opinião Uma de shirt Ou assim, uma coisa E assim Muito giro o corte E pronto É um padrão assim Um bocadinho mais senhorio Na minha opinião E depois até fiz piada E acabei por trazer Porque achei muito Muito bonito E disse assim Olhem, já tenho aqui look Para o Natal de 2020 A louca de Natal, não é? Porquê? Porque lá esta t-shirt Super gira Que diz Então assim E portanto ao momento Como eu passo em casa E estou sempre falando lenha Ou ar condicionado ligado Uma coisa assim Já chega Não é preciso nada muito quente E esta t-shirt que custava 5 euros Estava a 3 E eu então trouxe para o caixa Mesmo muito bonita Portanto Um ano de espera Para ela poder usar Mas vai compensar A noite Então ela diz Now it's nice I try Eu tentei né gente Mas pronto Foram estas duas peças Que comprei Para já Portanto É isso E aí E aí E aí E aí Boas tardes 3 e 5 da tarde Estou saindo de casa E aí Eu não entrei hoje cedo Porque o colega Não ia estar Portanto tivemos que desmarcar As iguais agora Também fui a Braga Fui ter uma reunião Fui com uma colega minha Mas também disse assim Nada de especial E foi a primeira vez Que fui a conduzir para Braga Estava tipo assim Porque Estradas muito grandes Muita complicação Pá Não é para mim Eu sou mesmo da aldeia Mas eu gosto de ser gente Eu gosto de detesto Condição Eu não Detesto Mas pronto Lá fui Até hoje que vou bem Está tudo ok Então Vou agora para cima Ainda tinha um tempinho Antes de trabalhar Mas ainda vou ver aqui umas coisas E depois ainda tenho que ir a casa De focar de calças Porque estou de calça grande Não é? Tenho que pegar em calça De coleguinho Tem que ser confortável Que é o isomone Se eu não maltasse Pode ir pegar Que é confortável Não é? Mas para montar não posso Porque são raios das calças Ainda porque se elas são novas Obviamente Não quero isso Mas então Mais coisas Acho que nada Especial Gravei agora vídeo para vocês Antes de sair de casa Que é para tirar amanhã vídeo Não é? Porque começámos com a rotina normal Dia sete já há vídeo Normal de terça Ou ovo Porque quando a gente coloca o ar Ovos E é isso gente Foi um vídeo que foi sugerido Em dezembro Por uma menina Já tenho mais Já tenho mais dois vídeos Dois Dois Acho que foi o que a gente construiu Portanto também fica aí Mas é isso gente É isso que se passa Eu escondi para aqui que está aqui uma caminhada Fazer manobras onde eu puder Enfim É isso Até já Tchau 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 E aí Tchau Tchau Oi gente Bom dia Hoje é terça-feira Eu estou com o coração parecidinho porque tem dizem a maior clipping Está tudo bem Só vamos fazer aquela obrigatoriedade Que se eu em lei Tinha algum tempo Mas eu quero deixar tudo artiginho não sabem, que é colocar um chip, ela não quer nada, está aqui toda avorrecida, minha filha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria fazer umas coisas, mas olha, nem estou a fazer, o Beto é em casa hoje também, ele teve ontem e hoje, acho que eu comentei com vocês, ontem nós fomos ver a nossa sobrinha, tive com ela, tive com ela uma hora, tive a dormir no meu colo, ela acordava, ela embalava um bocadinho, ela me sia, que foi para a minha cunhada poder dormir, porque ela estava constipada, então eles passaram muito mal a noite, e assim, pronto, só foi uma hora, desculpem, só foi uma hora, mas pelo menos essa hora eu sei que ela descansou, percebem? eu acho que é sempre bom e não custa nada conseguindo foi com isso, olha se eu consegui tudo bem, quando se ela começar a chorar eu não a consegui calar, pronto já sabes e pronto acabou por conseguir estar uma horita a dormir e tanto ela como a mamá portanto nós estivemos lá, depois fomos para casa e hoje então hoje de manhã percebi-me de mais uma despesa se este mês já foi dezembro, janeiro já seria de várias despesas uma que nós estávamos a contar e que estava programada e tudo certo que era o seguro do carro, porque já se sabia houve duas que não foram propriamente a contar, estava-se a contar em parte que era preciso meter pneus mas não estávamos à espera que fosse preciso meter os quatro que foi o caso, normalmente mete-se dois e os dois da frente passam para trás, pelo menos é o que nós fazemos aqui várias vezes, na minha família e na dele, pronto e desta vez foram os quatro pneus novos que pronto, já foi puxado depois na altura do Natal o carro do ano não estava a pegar, teve que se meter a bateria a bateria estava a ir às lonas e como aqui nós temos às vezes temperaturas realmente mais frescas tipo zero, menos dois, principalmente lá em cima não dá para arriscar que a bateria com o carro e que depois não dá nem sequer dá para pagar de empurrão, sabem? porque não é desses carros que dá enfim, teve que se meter a bateria só nessas três coisas de carro já foi quase 800 euros e nós já vamos só contar entre 350 portanto, ainda foi um pedaço a mais que aquilo que estávamos à espera e hoje de manhã, então, o que é que aconteceu? mais uma despesa o frigorífico não estava a funcionar fui ao congelador, tinha coisas algumas já descongeladas outras em estados tipo de descongelação portanto, que têm que se cozinhar ou seja o meu pai vai ver se logo vai lá ver se é alguma coisa que se veja assim aparente não é que ele perceba muito frigoríficos mas perceba mais do que o meu numerado mas já estou a ver que vamos ter que comprar outro e é mais uma despesa enfim, deixem nos comentários quem já passou por esta coisita assim, de repente ter despesas felizmente não é nada com saúde são bens materiais mas lá está aqui o frigorífico é essencial porque eu estava a pensar assim ok, o que é que nós vamos comer amanhã à noite? vai ter que ser atum, salsichas coisas assim enlatadas porque não pode ser coisas ou coisas que se comprem e sejam logo cozinhadas porque está frio e até aguenta porque nós não temos frigorífico portanto é que não é só não ter congelador é não ter frigorífico também ainda bem como mas lá em cima é frio ou percebem e o que nós não demos tanto por ela foi por causa disso porque no frigorífico que é o que nós usamos todos os dias a toda hora praticamente não se está tanto por ela porque como está muito frio e tudo aquilo ainda vai mantendo mas aquilo não estava a refrescar aliás, que nós pusemos gelo quando andamos por ela que foi tipo a meio da manhã pusemos gelo dentro do congelador tipo as parquetes para fazer a água e ela não congelou portanto de certeza é que aquilo não está a funcionar portanto enfim despesas mas pronto gente eu vou terminar por aqui este vlog daqui a um bocadinho então o meu namorado chega a minha cunhada também bem bem ela vai fazer umas compras e nós vamos com ela porque pronto eu devia estar a trabalhar devia devia estar a procurar aqui informações porque tenho um caso novo que tenho que trabalhar mas não estou a fazer isso vai cair para quando? para outros dias que vai ter que ser a correr mas pronto é isso gente beijinhos até o próximo vlog tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho